Cara, eu honestamente falando, eu acho que eu até falaria alguma coisa, mas se fosse sobre gráficos, sobre se essa porra vai subir, se vai cair, o que eu acho que vai acontecer? Mas então puxa o gráfico aí. Não, mas tu quer falar sobre o aspecto filosófico de existência da humanidade? Não, mas já acabou a filosofia. Em todos os sentidos, eu concordo com quase tudo que tu falou, que os políticos estão roubando, isso é óbvio, isso acontece há muito tempo, que o real desvaloriza, isso acontece há muito tempo. Tudo que tu falou, a gente já sabe que o valor de uma moeda é apenas o valor do que a gente confia naquela moeda, isso tudo é coisa mais do que óbvia e mais do que existente. Tu leu o livro do Epiteto e foi tu que me indicou o livro do Epiteto. Quem era o Epiteto? Era o escravo romano, 43 depois de Cristo. Beleza. O que que o Epiteto dizia, diz no livro dele? Que a única coisa mais importante na vida é a liberdade. Não, ele dizia isso, sem dúvida alguma, só que assim, ó. Hoje o real me deixa preso a um estado corrupto. A uma realidade em que eu vou ficar dependente de decisões de terceiros. Ele tira a minha liberdade. Hoje eu tenho uma ferramenta chamada Bitcoin, a moedinha da praia, que é uma moeda digital que não tem um estado. Então, assim, a única coisa que eu quero colocar aqui para os amigos que estão me ouvindo, eu tô no mercado há mais de 26 anos e sabe por que que eu nunca quebrei? Eu nunca quebrei, eu nunca fali, eu nunca cheguei sequer perto de falir. E por que que isso nunca aconteceu? Porque eu sempre diversifiquei. Porque eu nunca coloquei todos as minhas fichas em uma única coisa. Por mais que eu soubesse renda variável, por mais que eu soubesse ler essa porra inteira do mercado, mais que eu pudesse olhar um gráfico e dizer exatamente aqui eu tenho que comprar, porque esse troço tem 70% de chance de subir 50%, eu jamais enfiei todo o meu dinheiro naquilo. Porque se eu tivesse feito isso, eu teria quebrado. Nesses 25 anos, eu conheço, assim, eu posso enumerar mais de 300 pessoas que eu conheço que vieram, apareceram como os pica da galáxia, os caras eram os bambambam, explodiram, as redes sociais adoraram os caras, e simplesmente porque os caras investiam tudo pesado, violentamente, sem gerenciamento de risco, sem diversificação, eles quebraram, faliram. Tiveram uns recentes em estorno agora, né? E nunca mais apareceram. Então, se vocês não querem quebrar, se vocês não querem falir, se vocês não querem perder todo o dinheiro que vocês têm, vocês têm que entender que vocês têm que fazer uma diversificação. E eu não estou dizendo para não comprar Bitcoin, eu tenho Bitcoin. Eu não vou dizer que eu não vou comprar cripto, eu tenho cripto. E eu tenho cripto numa grande proporção do meu patrimônio, mas não é 100%. Eu tenho cripto, eu tenho fundo imobiliário para gerar uma renda passiva, eu tenho ações mercado americano, eu tenho rates, eu tenho bonds, eu tenho ouro, eu tenho imóveis, eu tenho todos estes bens, todos estes ativos. E aí até posso concordar com o Baques, que o cara que está iniciando, jovem, com pouco dinheiro, poderia concentrar mais forte em criptos. Nisso eu concordo. Mas, o cara que está com mais idade, não tem como ele colocar tudo isso, porque ele não vai aguentar uma oscilação tão forte do mercado. Porque a gente sabe que cripto sobe 30, mas cai às vezes 50, ou cai às vezes 40, ou cai às vezes 80. E se o cara for tentar ainda fazer trade em cima disso, é mais certo que ele vai se destruir ainda. Essa é a minha opinião. Desculpa, mas é a minha opinião. Eu tenho que deixar a minha opinião aqui registrada, porque afinal de contas, me perguntaram. Estou pedindo gráfico aí, Storm, eu não tenho gráfico, não dá para acabar a live sem nenhum gráfico, cara. Pô, seria um crime, cara. Seria um crime. Você está muito neutro, está muito em cima do muro. Fala aí. Eu não estou, eu inclusive queria fazer aqui um jabá. Toda cripto é centralizada, pelo menos a XRP fala a verdade. Só explica a tua filosofia de investimento para o pessoal. Cara, a minha filosofia, eu acho que é muito parecida com... Vamos lá, duas coisas, a minha filosofia, acho que é muito parecida com a do Igor, de receber dividendos, ter diversos ativos e tal. E pela idade, o que acontece? Eu acho que todos os sobreviventes da Bolsa, e aí eu acho que nisso eu sou parecido com o Stormer, a gente veio acompanhando muita gente quebrando, muita gente falando coisa bonita ao longo do tempo na Bolsa, faz isso, faz aquilo. E essas pessoas, durante um período de tempo, elas zangariam um sem número de fãs e teorias muito certas do tipo, cara, você vai colocar todo o seu dinheiro aqui porque essa empresa, ela tem isso e isso aqui e vai ter uma compra, vai ter uma venda tal e vai multiplicar por 10, por exemplo. Até pode acontecer, mas na quinta empresa que você investir, você vai quebrar, entendeu? Então, Stormer, eu no início dos anos 2000 perdi uma grana ali em day trade, opções e tal, porque eu comecei pelo caminho errado, eu fui começar pela maratona e não pela caminhada. E depois disso, eu também nunca mais quebrei, eu tive problema pela diversificação. Então hoje eu tenho fundos imobiliários, tenho ações, tenho REITs, tenho ETFs, tenho cripto, tenho ouro. Cara, se um mercado acabar agora, por exemplo, amanhã, o Igor me manda uma mensagem, Charlão, cara, mercado de commodities colapsou e está dando uma merda do cacete, o Bitcoin subiu 1.000%. Cara, eu vou comemorar, porque eu estou posicionado também. Se o Bitcoin, a verdade era que o Bitcoin, o Putin morreu. Cara, foi o Putin que criou o Bitcoin. Acabou o Bitcoin. Para mim está tudo bem também, porque eu tenho outros ativos. Então, eu acho que, mas tem a ver um pouco também com a idade, tá? Claro. Você vai se aproximando de 50, 60. O Bax, daqui a 15 anos, vai ficar ranzinza pra caralho. A gente vai aguentar, porque é amigo. Mas, porra, imagina o Bax com 50 anos de idade. A gente vai ter que cortar a live fisicamente dele, o microfone. Mas ele vai começar a se preocupar nisso também, que ele vai ver o que é dor nas costas. Pô, não tem uma... Não consigo ficar três horas em live. Eu estou pensando agora, já? Entendeu? É, já é. Então, solta um gráficozinho aí para a gente ver. Tu sabe que uma das coisas que tu mencionaste, Jalão, já me deixou preocupado, porque eu tenho ações da Lili, e a gente sabe que a Lili faz a Tadafelina, e faz o primo do Ceares. Quando tu diz que os caras nem mais fazem tão aquino, eles estão fazendo, eu preocupei com o faturamento da Lili a partir do futuro. Porque, realmente, se o pessoal não transar mais, não vão mais comprar meu amarelinho, eu estou ralado no meu lucro. É que eu tenho um amigo que falou da Tadala, da tal de Tadala, que todo mundo conta com um amigo, sei lá, estão falando disso. Sei, é, estou sabendo, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá aqui, pessoal. Obrigado.